Olá, pessoal. Você já ouviu falar da lei de mínimo esforço? Que lei é essa? Essa é a origem da biologia. Todos os corpos biológicos tentam fazer uma economia de energia. Então, quanto menos energia você gasta, é melhor para o organismo. Só que isso atrofia. Então, esse é um veneno. Essa lei de mínimo esforço. É uma droga que está acabando com o mundo, com a humanidade. Por quê? Porque tudo na vida exige um esforço. Quanto mais você faz esforço, mais você tem sucesso. O universo é muito justo. Tudo o que você dedica para o universo, ele devolve para você. Então, você faz bem, devolve bem. Você faz amor, devolve amor. Você ama a população, todo mundo, todo mundo ama você. Então, é essa que a gente faz esse canal de compartilhar informações de saúde. Eu estou dando para vocês, e vocês me amam. Então, isso é justo. Agora, sem esforço, nada faz. Quando você esforçar muito para o plantio, o universo devolve a grande safra. Até agora, a gente percebe que o ser humano cada vez está atrofiando. Hoje, em qualquer lugar você vai de carro, sobe elevador, ar condicionado, você nem toma mais sol. Então, a saúde em geral pode estar piorando nesse sentido. E a gente tenta fazer academia, tomar vitamina D, na verdade, naturalmente, você toma sol, você já tem vitamina D. Quanto mais você esforça, o seu organismo fica mais forte. Então, você tem que fazer o caminho contrário. Fazer o esforço. Justamente, em busca de conforto, busca de minimo esforço, nossa terra está quase 100% brudida. Rios brudidos, águas brudidas, o ar brudido. Tudo o que você busca fácil, acaba com a natureza. Então, isso é uma das coisas que eu quero avisar a você, que faça esse alerta, acorde. Não faça mais esse minimo esforço, faz o contrário. Agora, quando você não quer fazer esforço na alimentação, então, você compra aquelas comidas industrializadas. Cheio de conservantes, cheio de açúcar, cheio de gordura trans. Então, faz muito mal para a saúde, o que a gente já percebeu. Outra, sem esforço, a pessoa não quer mais consertar, hoje tudo é descartável. Isso acaba com o relacionamento também, tem pessoas, empresas... Antigamente, você dava 3 advertências para o funcionário. Hoje, você dá a primeira advertência, a primeira bronca. Você nem terminou ainda, você fala assim, ai, eu me demito, eu vou embora. A pessoa não consegue lidar com a frustração. Não tem mais paciência de consertar o relacionamento, de consertar o ambiente de trabalho, de consertar a situação. Não, é descartável. Ah, você me cobrou, você me criticou, então, acabou. Ah, eu vou na outra. E mais grave que isso, é pela primeira vez. A nossa humanidade sempre tinha o QI crescendo em cada geração. Cada geração é mais importante que a outra, mais inteligente. A nova geração é mais importante, mais inteligente. Cada geração é mais inteligente que a outra. Então, é por isso que a gente está aumentando essas invenções, desses avanços. Agora, é pela primeira vez. A pesquisa mostra que o QI, criança que está nascendo, tem menos que os pais, que os avós. Isso é muito grave. Então, isso veio de crânio. Você vê que o seu humano está na ladeira abaixo. Essas novas tecnologias, smartphones, tudo o que facilita, o calculador, a gente não faz mais o calculo mental. Não faz mais essas complicações. Não cria mais textos. Copia um, copia o outro, ninguém cria mais. No vídeo também, eu crio muitos vídeos. E a pessoa copia, é mais fácil copiar. Caminho fácil. Se o caminho fácil não é o caminho certo, que nem peixe morto descendo o rio para baixo. O caminho certo é fazer esforço. É nada contrário da correnteza, desolva, aqueles peixes desolvam nas fontes, onde a agua está mais limpa. Então, até a inteligência estamos atrofiando. Isso é muito grave. Então, quando você está me ouvindo, você tem 50 anos, 60 anos, não interessa, não importa. Tenta fazer o caminho difícil. Tenta desafiar os seus limites, para você ficar mais forte. Quanto mais você é forte, mais felicidade você pode ter. A pessoa fraca vai ficar doente, não vai ficar feliz. Então, quanto mais desafiar você está, você se torna mais inteligente, tem menos chances de demência, Alzheimer. Boris Kazoi, sempre tem jornalistas de SPT que falam, isso é uma vergonha. Você lembra esse Boris Kazoi? Com 83 anos, acabou de passar o vestibular de medicina veterinária. Olha que graça. Você tem que desafiar você. Quanto mais você esforçar, melhor para você. Quanto mais esforçar, você tem mais saúde. Quanto mais esforçar, você tem mais sucesso. Quanto mais esforçar, você ficará mais feliz. Ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.